Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal, estamos aqui iniciando mais um vídeo no canal, galera E manos, nós estamos aqui com o bravado Galway de clássico, que é esse carro nervoso E o criador deixou a dica, não esqueça que o carro empina, é nóis, Kawan, Kawan bigodão Ele inclusive fez um vai e vem pra mim, pra Guiminha, que eu vou gravar, beleza? O cara vai sair com a Guima, então esperem aí no canal que vai sair esse vídeo Então já explode no likezão aqui galera, no início do vídeo Quero ver todo mundo deixando o like moleque, bora deixar o like mano, só bora Vamos ver se ele vai empinar mesmo, tem que segurar o R1 pra ele empinar Eu não ia arriscar de segurar o R1 aqui no começo, ia dar ruim, ia dar ruim Eu tava com esse carro da frente aí do mano ali tunado, só que eu peguei esse aqui Porque o criador falou que é esse aqui Deixa a galera na frente Suave Beleza rapaziada Ah, eu errei Mano, esse carro aqui eu acho que eu tenho que usar meia acelerador Ali naquele wallride Calma aí É isso aí, foi Meia acelerador, depois pisa tudo que é sucesso Opa Beleza Já tem hélice, vou passar de primeira, vou passar de primeira Uh Mas quer apostar que tem que ir com velocidade? Eu aposto Calma, talvez não Vamos lá Meu Deus, eu não acelerei tudo Vai, 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 vou cair no negócio Certinho, nossa, que sorte, galera Já começamos o frenético, tamo junto, Iago, tamo junto Ciclone Quase errei aqui, por isso que eu dei essa respirada afunda Bora lá, galera Sobe O rampadão aí O rampadão Rampadão Ô, coceira no nariz Coça, coça, coça Ah Tá coçando Beleza O bom que ele era reto, aí dava pra gente coçar o nariz e controlar o carro com uma mão Não vamos esquecer da dica do criador Que o carro, ele empina, galera Então A gente tem que ficar ligeiro Deixa eu ver Aqui ele sobe, tranquilo Vamos dar volta na nave alienígena O ZT Cheio do ZT Valdo aqui dentro Tem que tomar cuidado com o ZT Valdo aí, galera Se vocês vacilarem aí, o ZT Valdo Vai abduzir vocês Ah, ele colocou o slowdown aqui Porque senão Provavelmente teria alguém que Que iria que nem louco Iria que nem louco nessa parte De passar, tipo, rasgado Pular tudo e passar tudo de uma só vez Opa Sem nem respeitar a ordem, tá ligado A ordem do skillzinho Aê Foi Beleza Tá, pega Vai passar, tio Vai passar Vai passar demais Mano, pra que esse nitro? Não precisava do nitrinho Talvez precise, sim É só a gente inclinar pouco o carro, então Eu acho que agora foi pouco demais Não, na verdade vai dar Certinho Tá, peguei o macete Não pode deixar ele muito inclinado Tá, eu tava esperando os nitros aqui Eu até fiquei em silêncio Vocês viram que eu fiquei em silêncio Mano, vai se ferrar, velho Na moral, eu fui trollado absurdamente agora Nossa O nitro tá mais pro canto Nossa, a gente foi muito trollado Tô vendo um slowdown ali agora Agora eu vi um slowdown ali, hein Tá, o nitro tá aqui no meio, galera Vamos lá Aê Opa, o slowdown ajuda Opa, não cai não Tá, agora a gente tem que voar ali Calma aí que a galera já tá chegando Eu vou arrumar o carro certinho aqui no meio Pra gente não errar Vai Aê, ó Aê A gente tá como? Só nos macetes Vamos jogar ele já aqui, ó Mesmo esquema Sem pressa Que a gente já tá aqui na cara do gol E aqui nem precisou de nitro Ó, suave, moleque Suave, galera Cês tão vendo que aqui o negócio é ir na tranquilidade Joga pra cá Opa, 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 opa Só ficar em cima que dá Bom Ficou Beleza Caiu aqui Aqui não tem como acelerar por causa do slowdown Beleza, já caímos certinho aqui Aê, moleque Mano, a gente tá manjando, hein Beleza Pô, ainda nem testei a empinada desse carro Eu acho que tem que ir de ré, hein Nessa parte Daqui a pouco a gente der essa empinada dele Vamos ver qual é que é desse carro aqui Pra ver se ele é dos moleques doidos da quebrada mesmo Aí, beleza Agora eu vou me jogar aqui na asa Nossa A asa, ela não tem física na parte inteira Eu olhei assim, eu pensei Será que dá pra roubar aqui? Só que não O checkpoint é longe pra caramba Deixa eu ver se é pra cá mesmo É, é pra cá mesmo Vamos lá De rézinha E agora eu percebi Ah, eu consigo virar o carro ali Eu vou arriscar Beleza Tá tranquilo Tá favorável Eu falei esse negócio de virar o carro Porque tem mais nitro ali na frente, rapaziada Então Vamos ter que virar o carro Será que em cima do avião eu consigo virar? Vai ter que dar Vai ter que dar pra virar aqui Vamos lá Canta pneu Canta pneu Não Vai ter que ir de rézinha Mano, eu vou de frente mesmo Se liga Fui Tô nem aí Eu acho que era pra ir de frente desde o início Porque esse nitro ele tá Fraquinho Cês perceberam? Ele não é aquele nitro que fez Vroom Jogou a gente com tudo Que nem louco Tudo Tudo a milhão Foi um nitro bem suave Suaveira mesmo Aê Canta pneu Canta pneu E a tração traseira Tração traseira ferrou Ficou no ar Um abraço Não tem salvação, galera A gente não pode deixar A tração do carro no ar Senão Let's go Deixa eu ver onde tá o segundo lugar Ixi Tá longe Tá longe Então a gente tá com uma boa vantagem Dá pra gente errar Tranquilão Aqui Esse carro é maneiro até Opa Calma aí Beleza Ixi, agora ele derrapou Derrapa não, fiote Que aí tu me mata do coração Ah, aqui a gente vai ter que rampar Se liga, se liga, galera Ó, ó Deu uma rampadinha bem de leve Porque se eu rampasse muito forte Cês iam ver o que ia acontecer Nossa Quase deu ruim Era pra rampar ali Eu não rampei E deu certo Aí, pegou Uh Nossa Vamos ver aqui, ó Testar Tá, 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 tá Ah, uma rampadinha bem fraca É porque esse aqui não tá atunado Caraca, que objeto é esse? É um tanque de guerra? Que isso, mano Ai Alguém mandou mensagem aqui Por favor, reinici Reinici porque tem carro que tá bugando Então, né, galera O checkpoint final ali Poxinha, manos Aí ferrou A gente já tá aqui na reta final Caramba, eu vou assistir vocês Vou ver o que tá acontecendo Ai, ai Nossa senhora Mano, é uma mega rampa de paraquedas Olha de onde a gente voltou Tá aparecendo umas linhas pretas na tela Que estranho Deu pau Nos monitores novos Só que não Tô ligado que é esse objeto aqui Esse objeto bugado Eita Tinha esquecido que isso era uma antena com física Deixa eu ir na boa Tem que desviar dela Aê Freou Tem que ir bem na esquerda ali, ó Ah, a galera tá saindo Por que será que tem carro bugado? Será porque a galera foi com o carro sem ser o carro do mapa? Pode ser, né? Eu acho Oh, meu Deus Passei um pouco aqui Ah Vamos de novo Passou pra cá Dá uma ré Ajeitou Empinou Mandou pra cá Agora alinhou Alinhou merda nenhuma Oh, meu Deus Que horrível isso aqui Se liga só, galera Eu vou descer isso aqui Na moral Na moral, caramba Ah, moleque Galera, finalizamos Nossa, esse final aqui tava troll, mano Vai se ferrar Tava tretinha Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Deixa eu ver se eu consigo assistir alguém aqui Rapaziada Vamos finalizando Eu acho que é melhor Tá acontecendo alguma coisa estranha Alguma interferência Que eu tô ouvindo no headset E esses risquinhos pretos Tá aparecendo na tela Não é normal Então vamos finalizar o vídeo logo Tamo junto Tá fazendo uns barulhinhos no headset Mano, aí tá aparecendo Um negócio preto na tela Eita, pegatividade paranormal Valeu, galera Nós, fui